Bom dia, bom dia gente, 11 horas e 1 minuto, 11 horas e 1, o Léo já ficou na minha cabeça que é, quero ver hoje se o seu time é bom mesmo, se vai ganhar do Palmeiras lá na vida e tal. Ah, posso falar nada de futebol, eu fico aqui preocupado com esse time meu que... Bom, com o Elano nós ganhamos duas, viu seu Léo? Então eu não sei, de repente, quem sabe aí que a estreia do técnico hoje motiva o meu time porque a coisa tá feia. Bom, e aí, tá tudo bem? E a senhora, como vai? Hein? Tá tudo em paz aí em casa? Que coisa boa, o senhor já chegou pro almoço? Chegou cedo, hein rapaz, 11 horas e... Mas é, toda hora é hora, né? Quem sai cedo pro trabalho gosta de almoçar um pouquinho mais cedo. E amanhã, gente, amanhã é feriado, você já tá preparando tudo aí pra curtir o feriado prolongado? Tem muita gente que vai emendar, quinta, sexta, e eu pensei que eu também pudesse emendar aqui, mas não teve jeito. Já vi lá, o pessoal da direção falou, não, quinta-feira é normal, e sexta? Eu falei, sexta é normal, eu falei, ah, legal. Então tá bom, quinta e sexta é normal, que bom. Eu não gosto de ficar longe de vocês, eu acho excelente estar aqui pra gente bater esse papo, não é verdade? Bom, se você não comprou ainda, compra aí a sua carninha pro churrasco de amanhã, né? Mas antes, fique aqui comigo pra assistir o Bem na Hora, que está especial. Hoje vamos contar a história de uma mãe que precisa de ajuda e tirar as suas dúvidas sobre pensão alimentícia. Então já anota o telefone do Bem na Hora, que você sabe que o Bem na Hora é prestação de serviço. E é legal, ó, 18-363-63001. E aí tem o WhatsApp, estar de zap zap é bom, hein? 18-997-30-7493, porque eu tenho certeza que hoje você vai ajudar essa pessoa que vai estar com a gente daqui a pouquinho no VT que nós fizemos. Aí você chama a vizinha do lado direito, do lado esquerdo, chama todo mundo aí pra ficarem ligadinhos no programa de hoje, tá bom? Bom, ah, hoje é dia da manicure, opa, então um abraço a todas essas profissionais maravilhosas. Como é que é que as mulheres falam? Ah, e ela tirou o bife, eles falam assim, né? Tirou um bife aqui, não sei o que e tal. Mas olha, as manicures que estão me vendo, parabéns pelo trabalho que vocês fazem, deixando e embelezando as mãos e os pés. É isso, eu só tenho que dizer que vocês são maravilhosas. Ah, hoje também é dia mundial do doador de sangue. É, hoje é o dia mundial do doador de sangue. Você aí de casa já doou sangue? No período de frio, os bancos de sangue diminuem e por isso precisam muito que você faça esse ato de amor que é a doação de sangue. E pra doar é muito fácil, você precisa ter entre 18 e 60 anos, pesar mais de 50 quilos, ter boas condições de saúde, não estar grávida nem amamentando, levar um documento com foto e ter dormido pelo menos 6 horas, tá? 6 horas antes e ter se alimentado bem. Super fácil. E eu posso te garantir, é só uma picadinha de nada e acabou. Então procure o hemocentro da sua cidade, faça a sua doação, você pode salvar uma vida. E eu quero, Ronan, pode aplaudir, eu quero dar um aplauso hoje especial pra todos os doadores de sangue, porque essas pessoas salvam vidas. É muito triste você chegar no hospital, enfim, onde você, ou no pronto-socorro, no hospital, e de repente tem alguém que fala, olha, nós não temos esse sangue. Olha, não é fácil, não é fácil. Então eu fico realmente hoje aplaudindo essas pessoas maravilhosas que sempre estão colaborando. O bem na hora é assim, quando você doa sangue, você faz o quê? O bem a uma pessoa que de repente você nem sabe quem é, mas não importa. Uma pessoa que teve, graças a Deus, você pra fazer essa doação e pra que ela pudesse até não ir a óbito. É verdade que quantas pessoas por isso acabam morrendo, não é mesmo, gente? Bom, tá falado, mais uma vez o reloginho na tela aí pra gente ver. Estamos aqui falando ao vivo com você, 11 horas e 6 minutos agora. Eu chamo a sua atenção, você que está vendo o programa Bem na Hora agora. Hoje nós vamos mostrar o drama de uma mãe. Primeiro ela está lutando muito pra sustentar os filhos. E vive uma história que muitas famílias brasileiras sofrem. É verdade, sofrem. É uma história que tem muita gente da maneira que ela está. Roda o VT. Nós estamos na zona oeste de Arassatuba pra mostrar uma história nem um pouco feliz. A protagonista, uma mãe desempregada que vive o drama de não conseguir sustentar os filhos. A Andressa tem 23 anos de idade, é mãe de dois filhos e passa bastante dificuldades, né Andressa? Me fala um pouquinho dessa situação sua. Então, o pai dos meus filhos pagava pensão e agora já está com uns dois meses que ele não deposita o dinheiro da pensão. Eu tenho as crianças pra comprar as coisas. Eu estou sem nada na geladeira. Aí minha mãe que me ajuda quando precisa. Quando não tem uma cama, a gente dorme no colchão no chão. Eu e ela. Estou sem serviço. Já faz um bom tempo já. Sem pensão do ex-companheiro, as contas atrasadas de Andressa só aumentam. Ficar devendo na praça é só um dos problemas. E Andressa, aqui na cozinha a gente percebe que não tem muita coisa. Não, é o que a minha mãe arruma pra mim. E uma caixa ali? Mostra a caixa pra gente. Aqui tem arroz, açúcar, feijão, uns macarrões aqui que é a vizinha aqui do lado que me deu. Esses arrois aqui foi minha mãe que comprou, porque eu estava sem nada. A avó das crianças ganha pouco mais de mil reais. E mesmo com dificuldades, não abre mão de ajudar a filha no sustento de Cauã e Ana Júlia. Às vezes eu tiro da boca pra ajudar, porque eu não aguento ver esses e ela ligou chorando, porque a Júlia estava pedindo um danone, um leite. Eu catei imediatamente, eu falei, desce lá no mercado que eu estou descendo, que eu vou pegar as coisas pra você. Peguei as coisas pra ela, vim aqui trazer. Nossa, é uma tristeza pra mim, porque eu não como em paz. Se eu colocar a comida no prato e eu saber que meus filhos estão passando precisão, ou meus netos, aí eu já acabo a fome. Sem terem discernimento suficiente pra entender a situação financeira precária da mãe, Cauã e Ana Júlia brincam como toda criança. Queria arrumar um serviço, porque aí o serviço já ia dar bastante ajuda. Eu recebo 160 de bolsa, né? Do governo, ajuda do governo. Sim, aí já vai nas contas, né? Tipo, é 80 da parcela da casa e os que sobra, já vai na água e na luz. Aí não sobra nada pra comprar as coisas dentro de casa. Tendo um emprego? Tendo um emprego já ajuda bastante. Poderia ser em qualquer função? Qualquer função. A gente aprende, se a gente não sabe, aprende. Pois é, essa é a história da Andressa. E ela disse uma coisa bacana aí, ela falou, olha, se a gente não sabe, a gente aprende. Então é isso, ela tem 22 anos e ela quer trabalhar, ela precisa trabalhar. Ela ganha a ajuda do governo, que é 160 reais, praticamente paga a casinha dela, mas a conta de luz, de água, acaba o dinheiro. Então ela precisa trabalhar, tem 22 anos, é muito jovem. Quem sabe você que está em casa, que de repente, eu sei que hoje está difícil pra gente conseguir uma pessoa, né? Pra trabalhar às vezes em casa. E ela está tudo tranquila, ela trabalha no que vier. Não tem problema nenhum. Então se você está precisando de uma ajudante aí na sua casa, alguém pra fazer limpeza, ou uma empregada doméstica, olha que bom momento pra você contratar a Andressa. Tá bom? Ligue pra cá, ligue pro programa, e aí nós vamos encaminhar a Andressa até você. Você vê o drama da avó, a dona Osmarina Santos. A dona Osmarina recebe a ligação da filha, falando que não tem nada. Olha, mamãe, não tenho aqui as crianças pedindo, tanto o Cauã como a Júlia, pedindo aí um Danone e não tem. E isso realmente é muito difícil, corta o coração, né? E ela não está recebendo a pensão. Se estivesse recebendo a pensão, é evidente que poderia estar melhor a situação dela. Mas ela não está recebendo a pensão. E sobre isso, daqui a pouquinho, eu vou falar com um especialista aqui, pra contar um pouquinho pra gente, você que está em casa, de repente, no mesmo drama que ela, não está recebendo a pensão. Nós vamos tirar as suas dúvidas. Você pode mandar perguntas pro nosso WhatsApp, 18997307493. Ou ligue aqui pro programa também, 36363001, que nós vamos tirar as suas dúvidas sobre pensão alimentícias com um advogado, tá? Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre isso, tá bom, gente? Então, a gente vai ter aqui um advogado pra falar sobre isso. Bom, mas e o meu esquadrão do bem? Eu quero você, eu quero você. Quero que você realmente esteja com a gente. Vamos já fazer uma doação aí pra Andressa. Ela está precisando de alimentos, de dar no ninho pras crianças. Se você puder ajudar, eu fico muito feliz. Hoje é véspera de feriado, você vai se sentir outra pessoa amanhã, viu? Amanhã é Corpus Christi. Uma data significante pra Igreja Católica, não é verdade? Então, eu quero que você possa, a partir de agora, ligar pra gente aqui no programa Bem Na Hora. Chegou a hora de falar com você, dona de casa, que está já fazendo as suas compras pro feriadão prolongado. Eu também vou fazer. Sabe onde eu vou? Hã? No Mufato. É, ter uma alimentação com frutas, verduras e legumes é importantíssimo pra saúde. E no Mufato, você encontra a maior variedade. Tudo sempre fresquinho pra você. Tudo que tem no Mufato é escolhido a dedo. É de altíssima qualidade. Então, na hora de fazer a feira, não fica perdendo tempo rodando por aí, não. Vai direto no Mufato e aproveite as ofertas de frutas, verduras e legumes, fazendo muita economia. Como essas aqui, ó. Toda terça e quarta tem feira show de frutas e verduras do Mufato. É preço baixo, ainda mais baixo. Vem! Laranja, pera, batata, doce, abóbora, cabote, a setenta e oito centavos o quilo. Banana, caturra, cebola, mamão, formosa, noventa e oito centavos o quilo. Batata, monalisa, um e cinquenta e oito quilo. Tomate, rasteiro, quilo, quilo e bandeja, seiscentos gramas. Milho verde, bandeja, unidade, dois e sessenta e oito. Filé de meluza, rio preto, oitocentos gramas, dezesseis e noventa. Mufato, é barato mesmo. Frutas, verduras e legumes fresquinhos. Toda terça e quarta é no Mufato. Mufato, faz bem feito. E nós vamos agora para um rápido intervalo comercial. Depois eu vou voltar e você já pode começar a ligar para falar sobre pensão alimentícia. Já, já com especialista aqui no nosso programa, no Bem na Hora. E a gente vai continuar com essa história que contamos aqui no primeiro bloco. E eu estou esperando a sua ajuda, hein? Volto já. Estamos de volta com o Bem na Hora, onze horas e dezoito minutos. Agora, onze e dezoito, eu estou com a Heloísa no ar. Bom dia, Heloísa. Bom dia, Carlos Hernandes. Ô, minha querida, você fala de Aracatuba mesmo, é isso? Eu falo de Aracatuba. Que bom falar com você. Já preparou o almoço? Já está preparado? Ah, o almoço está sendo preparado. É? O que é que nós vamos ter de gostoso aí hoje? Me conta. Ah, hoje a gente vai ter um arroz, um feijão, uma carninha, uma salada. Nossa, que coisa boa. Estou sentindo, assim, esse aroma gostoso dessa comidinha que você está fazendo. Minha querida, você ligou para cá, você viu o drama que nós estamos passando aí com a Andressa. E você vai poder ajudá-la, vai? Eu vi. É, sim, na verdade eu estou oferecendo uma prestação de serviço, né? Sim. Eu sou advogada. É. E se a Andressa não tiver ainda um advogado para entrar com uma ação e para estar recebendo os alimentos das crianças que estão em atraso, eu estou oferecendo os meus serviços para ela. Olha só, e você não vai cobrar nada dos seus honorários? Nada. Nada, nada, nada. Aplausos, ou não é? Aplausos. Que bom, minha querida, eu fico muito feliz, eu tenho certeza que ela vai adorar. Ela precisa de alguém para ver isso para ela, viu? Então, fico muito feliz, viu, Heloísa, que você se predispôs. O que foi? Tocou no teu coração? Você falou, não, eu vou ajudar a Andressa, foi isso? Tocou, hoje o programa começou, eu sempre assisto, a gente sempre pensa em que forma que a gente pode estar ajudando, né? Que pode ajudar, é verdade. Aí a hora que você falou, hoje vai ser o dia que você vai poder ajudar. É. E aí, como você começou a falar da pensão alimentícia em atraso e é relacionado ao trabalho que eu faço, eu falei, não, hoje é o dia, hoje vai dar certo, né? Hoje eu vou poder ajudar. Que bom, meu amor, fico muito feliz, a produção depois entra em contato com você, coloca você em contato com a Andressa para a gente ver o que pode ser feito nesse aspecto, de repente já melhora bem a vida dela, né, minha querida? Ah, sim, tá bem. E aí eu tenho um pequeno aqui em casa que também quer fazer uma doação. Opa, pois não. Um minutinho, por favor. Tá, como é que ele chama? Gabriel. Gabriel, oi, Gabriel. Gabriel. Alô? Oi, tudo bem, Gabriel? Bom dia. Tudo e com você? Eu tô bem, meu querido. Você também quer participar e quer fazer uma doação para a Andressa, é isso? Sim. Ah, o que você vai doar? Eu? É uma cama de solteiro. Uma cama de solteiro. Aplausos para o Gabriel. Não tá usando aí em casa? Não tá usando, é isso? Não. Não tá usando, você vai aproveitar. Ela tá dormindo no chão, você viu que dó? Não é? Aham. Ah, e com esse frio, né, Gabriel? A gente fica triste, né, com isso. Muito obrigado, viu, querido? Pequenininho, mas com um coraçãozão maravilhoso. Você vai ser um grande sujeito, tenho certeza, vai ajudar muitas pessoas. Muito obrigado, viu, Gabriel? De nada. Fica com Deus, você é mamãe. Você também. Obrigado, Heloísa, obrigado, Heloísa. Fica com Deus, viu? Tudo de bom pra você aí. Agradeço muito por estar ajudando aqui o nosso programa. Bom, gente, eu acho que você que tá em casa falou, ah, hoje ele não vai mandar os beijos e abraços, eu deixei meu nome lá e tal. Eu deixei agora pro segundo bloco pra fazer uma suspensa aqui. Ronan, coloca a nossa música de abraços, por favor. A dona Amélia do bairro Palmeiras de Aracatuba diz que adorou a história do Otávio, que está torcendo muito pra recuperação do garoto. Eu também, tô igualzinha a senhora. Uma torcida aqui total, tá? A Fátima de Valparaíso aqui pertinho está mandando um beijo pra filha Isadora. O Paula é de Flórida Paulista, região de Adamantina. E pediu pra gente mandar um alô pra cidade de Flórida Paulista. Alô, Flórida Paulista. Um abraço a todos. O Inácio de Buritama mandou mensagem pra gente falando que fica ligadinho todos os dias do Mena Hora. Gostaram? Mande a sua mensagem pro programa de amanhã. Dezoito, nove, noventa e sete, trinta, sete, quatro, nove, três. Agora eu tenho um recadinho pra você. É hora de falar de sabor e negócio. Falar de sabor e negócio é bom, né? Comida da Vó. Um restaurante gostoso e para todas as horas do dia. Além de saborear a verdadeira comida mineira em Aracatuba, Penápolis, Birigui e em breve em São José do Rio Preto, a Comida da Vó tem uma novidade pra você que está aí pensando em abrir um negócio e mudar de vida. Sabia que agora você pode ser um franqueado da Comida da Vó? E aí você leva esse sabor aí pra sua cidade. É muito fácil. Entra em contato pelo telefone dezoito três meia dois um zero nove sete meia. Eu vou repetir. Três meia dois um zero nove sete meia. Comida da Vó. A verdadeira comida caseira. Bom, e agora eu estou recebendo aqui no estúdio e fico muito feliz aqui porque ele está aqui comigo pra falar sobre isso. Nós mostramos aqui o caso da Andressa que está desempregada, passando por necessidades e além disso ela está lutando pra receber a pensão dos dois filhos pequenos, o Cauã e a Ana Júlia. Uma realidade vivida por muitas mulheres aqui no Brasil. Pra esclarecer algumas dúvidas sobre o assunto, nós trouxemos aqui um advogado especialista em direito de família, o Edmur Adão da Silva, que também é vice-presidente da UAB de Arasatuba. Bom dia, Edmur. Bom dia, Carlos. Que bom ter eu aqui. Bom dia a você, bom dia a todos. Fico feliz que você está aqui com a gente pra responder algumas perguntas. Quando a pensão animatícia deve ser cobrada, Edmur? Bom, inicialmente até uma posição pessoal não deveria ocorrer, né? Eu acho que o pai, com rara exceção a mãe que está obrigada a pagar os alimentos, não deveria cumprir de ofício, né? Que seria uma obrigação, né? Na verdade é uma obrigação para com a criança, né? Ou adolescente até a juventude, né? Seria uma obrigação, então, mas em caso de não havendo, só através da justiça realmente para poder receber o que é devido. Tá, você é daquela opinião que de repente o pai sabe que o filho é dele, está tudo certo e ele que tem que arcar ali com as dificuldades que a mãe e o pai vão ter para criar o nenê. Exatamente. Você é dessa opinião? É dessa opinião. Sou dessa opinião. Ainda que haja dificuldade para todos, né? Em vista do cenário econômico aí, mas é uma obrigação. Tá. Mas infelizmente não é muito o que prevalece, né? Exatamente. A gente entende que não é muito o que prevalece. Agora, como é que a pensão é calculada? Como é que a pessoa sabe o que ela vai receber? Como é que a pessoa que vai pagar sabe o tanto que ele pode pagar? Como é isso? Então, na verdade, Carlos, a legislação não traz um parâmetro. Ela não traz. Muitos falavam que é 30% do salário, que é 20%. Não, na verdade não traz. Mas a pensão alimentista, ela está pautada no binômio possibilidade e necessidade. A possibilidade de quem paga com a necessidade de quem vai receber. Então, é esse o parâmetro. Via de regra, estabeleceu-se aí na justiça que seria 30% do salário líquido, né? Do provedor, no caso do pai. Mas também não traz isso. Mas se a possibilidade dele é de suprir aquela necessidade do filho, é em cima disso que é estabelecido. Doutor, deixa eu fazer uma outra pergunta aqui para você. Amanda, aqui de Arasatuba, ela está perguntando o seguinte. O pai, o pai do filho dela ou da filha dela, paga a pensão alguns meses e outros meses não. Quanto que ela pode acionar a justiça? Ela pode acionar a partir do primeiro mês. Na verdade, também não há um parâmetro legal para isso. Houve o atraso, ela pode acionar o judiciário. Porque, infelizmente, Carlos, é cultural o pai pagar a pensão na justiça. Coisa que não deveria ocorrer, eu torno a repetir, embora nós aqui militantes na justiça. Eu acho que até por ser uma obrigação, por ser a questão, haver a questão moral, pessoal, é um filho, né? Então, se está obrigado, mas a partir do primeiro mês que há o débito, ela já pode acionar a justiça. Até, mais uma pergunta que chega aqui, até qual idade o filho recebe pensão? Até quando? Também, volto a repetir, não existe na lei, fala até quando, até que idade. Na verdade, persistindo a necessidade do alimentado, persistindo até ele, pelo menos, completar a faculdade. Tem-se que a maior idade civil foi um marco, né? Porque a maior idade civil, até que hoje está em 18 anos, falava assim, ó, 18 anos, automaticamente o pai estaria desonerado da obrigação. Mas não está. É um engano. O pai que está obrigado, ele é obrigado a acionar a justiça para que ela, para que aquele menor que está recebendo, ou até maior que está recebendo a pensão, comprove que aquela necessidade dele já não persiste mais. Então, a lei não estabeleceu a idade. Simplesmente, persistindo a necessidade, o pai tem que prover. Na faculdade, até a faculdade, isso é normal. Até a faculdade, isso é normal. Ok. Eu tenho mais um recadinho para você aqui no Bem na Hora. Gente, agora eu vou falar da esperta moto. O Júnior está aqui e quando ele vem no programa é para dar boas notícias. Você que está querendo comprar uma moto, ouça essa notícia que o Júnior vai nos dar. É isso aí, Hernandes. Devido ao sucesso da campanha do Taxa Zero, nós estamos prorrogando para este mês. Agora, em 59 vezes, você adquire a sua Honda, em até 59 vezes, sem taxa de administração, sem fundo de reserva. Consórcio, você já não paga juros. Ou seja, oportunidade como essa, não pode perder. Olha só, hein? Estou reforçando aqui, 59 vezes, não tem juros, não tem taxa de administração. É o valor da nota em 59, é isso? Exatamente. A administradora da esperta é a única do Brasil que tem essa oportunidade. E, além disso, você tem quatro oportunidades de concorrer. Ontem, nós tivemos uma assembleia. Mas, só para você ter uma noção, no mês passado, foram 75 motos entregues nos grupos de baixa e média cilindrada. Quem comprar hoje, dá tempo já de ir para a assembleia no sábado. Sábado, na Luiz Péu Barreto, você vai lá, participa, assiste a assembleia e vai estar concorrendo a partir das 10 horas. A esperta moto tem quantas lojas? São 14 lojas em 12 cidades. Com certeza temos uma aí pertinho de você. Ligue para a gente, entre em contato que nossos consultores de vendas vão até você. Não perca a oportunidade, né, esperta? Você sai com sua ronda. Olha aí, gente, liga agora e garanta já a sua ronda. 18-3636-3636 ou 3636-2000. E você também pode acessar o site esperta.com.br Barra 59X. Saiga rodando com a sua moto zero em 59 vezes. Bom, e para finalizar aqui com o doutor Edbur, que está aqui falando sobre pensão alimentícia, o que acontece com a pessoa que não paga pensão alimentícia, doutor? Carlos, é a situação que eu reputo mais grave na questão da execução de alimentos, né? Porque na justiça há duas possibilidades. O devedor, o pai que deixa de pagar, a mãe pode executar sob pena de prisão até 3 meses de atraso. Passando de 3 meses de atraso, aí a execução já se dá por expropriação dos bens que o pai tem. Seja um carro, uma moto, ou qualquer outra propriedade, ou até um motor que ele tenha de barco, qualquer coisa, é passível da mãe estar executando. E agora aí, aproveitando até a questão do FGTS inativo, há possibilidade também da mãe pedir para executar ou penhorar, o juiz manda um ofício na caixa penhorando aquele fundo de garantia que está inativo em nome do devedor. Ok, muito obrigado doutor Edbur, pela sua presença. Eu que agradeço, mais uma vez, e me disponho a prestar qualquer esclarecimento que necessário for a essa casa. Obrigado mesmo. Dizer para a Andressa que a Heloísa, a Heloísa vai ver o seu caso aí, viu? Ela falou que não tem problema nenhum, ela vai ver o seu caso. 11 horas e 30 minutos, estouramos um pouquinho o tempo aqui. Estamos chegando ao final, para você que, olha, amanhã é feriado, então curte para valer aí o seu feriadão. Juízo, hein? Amanhã estaremos falando de um projeto lindo aqui de Aracatuba, que tem o objetivo de formar cidadãos do bem. Então não perca, o programa vai ter imperdível. Imperdível. Agora você fica com o momento amor e cuidado, depois vem chegando o Marcelo Casagrande com o SBT Interior 1ª edição. Muito obrigado a todos, bom dia, gente!